Oi piscianos, vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem só o voicindente, Vênus e Júpiter no signo de peixe, meu nome é Rafaela, pra quem não fica por aqui Eu já vou começar a tiragem, gente, não dá muito blá 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 não, vou passar durante a tiragem, como é que funciona a tiragem, durante a tiragem, tá? Então bora lendo o tarô na frente de vocês, vou começar com o espírito dos animais, depois eu vou pro tarô, tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá bom? Golfinho! Gente, só pra lembrar o seguinte, nem sempre a tiragem é pra você, tá? Às vezes a tiragem não é pra você mesmo, tá? E às vezes ela espelha, a tiragem espelhada é quando a tiragem de uma pessoa conectada a você sai na sua É muito comum isso acontecer, tá? Muita coisa Então sempre entenda isso que é importante E pra muitos de vocês a situação pode acontecer muito lá na frente, então sempre veja a tiragem até o final, tá? Fênix! Ai, deixa eu agitar aqui, Fênix Fênix! A carta da... A carta da... Ó, essa carta faz coisas escondidas Ah, minhoca 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 A carta do sapo A carta da chita é a carta do... Nossa, quanta gente! Nossa, sabe o que eu tô sentindo aqui, gente? Um monte de gente correndo atrás do prejuízo Isso que eu tô sentindo de alguma coisa aqui Um monte de gente correndo atrás do prejuízo Ai, não tô sentindo de alguma energia boa Tá que tem energia de torre Me dá a energia dessa Fênix aí Olha só Esse grupo de pessoas aqui recebeu algum comunicado Muito importante E percebe... Sabe o que eu tô sentindo aqui? É muito forte E... Tá querendo correr atrás do prejuízo Alguma coisa que ela pode perder E se ela não correr atrás Tipo assim Sabe quando você fica procrastinando uma coisa Aí você sente assim Não, você não fez... Aí você vai ficar sabendo Ó, você tem até mãe pra fazer isso Senão você vai perder aquela situação Você tem que vai correr atrás do prejuízo Pra não perder essa situação Pô, tem uma cor de torre aqui Só que eu tô sentindo que tem alguma coisa por trás disso Vocês não tão entendendo nada ainda Mas eu já vou explicar Fênix É isso que eu tô sentindo aqui Tem algum propósito Isso tem algum propósito Esse pra mim foi um teste da espiritualidade Carta da ostra Ostra é uma coisa fechada Carta do golfinho Ah, gente Essa carta fala de escolhas É isso mesmo Olha só, gente Vamos lá É isso mesmo que estão querendo falar aqui A espiritualidade não tava brincadeira Muita coisa, gente Sobre a espiritualidade Praticamente tudo Eu aprendi pelas cartas As próprias cartas me mostraram alguns conceitos Não conceito Porque eu não passo conceito pra vocês Algumas verdades da própria espiritualidade De como as coisas funcionam Tá Impressionante como a espiritualidade sempre testa a gente O tempo inteiro Tá Então vamos lá A carta do sapo fala de cura Isso aqui tá simbolizando um monte de gente Pode ser um grupo grande de pessoas, inclusive E tem uma torre aqui Vamos lá Vou dar um exemplo pra você Vou dar um exemplo pra você Vamos lá Deixa eu pensar aqui um exemplo Tem alguma coisa que você queria muito ir Olha só Vou dar um exemplo pra vocês Bem engraçado Olha só como é engraçado Esse exemplo que eu vou dar pra vocês Eu moro no Rio Desde sempre Na verdade eu moro em Niterói Mas eu moro É no Rio Praticamente eu moro na frente da ponte É pertinho Minha vida é no Rio Eu não caramente saí em Niterói Você acredita que eu nunca fui no Cristo Redentor? Na minha vida Eu sempre morei no Rio Nunca fui no Cristo Redentor na minha vida Nunca Eu sempre adio Porque tá lá Tá meio paradinho lá Então tá lá A hora que eu fizer isso aí é só ir lá Eu sempre adio Aí quando eu adio eu esqueço Depois adio de novo Por exemplo Eu tava querendo no verão Não vou no verão porque Eu tenho pavor de calor Não gosto de calor Então pra mim vai ser pesado Então eu tô deixando pra outubro Ou meado do ano mesmo Que tá mais fresco Porque eu não vou aguentar esse calor Eu sempre tô adiando Porque tá ali Entendeu? Posso ir a hora que eu quiser Só que no dia que eu falasse Gente Vamos acabar com o Cristo Redentor Não vai ter mais Eu vou querer Que nem uma doida Não Vai acabar daqui um mês Vai tirar Vai demolir Eu vou ficar que nem uma maluca Querendo ir lá Porque Eu tive lá Essa situação Tava lá o tempo todo Na minha vida Anos Eu nunca dei importância Agora que eu vou sentir Que eu vou perder Eu vou correr atrás É isso aqui que eu tô sentindo Nessa tiragem aqui Exatamente isso que eu tô sentindo Deu pra entender? Alguma coisa Que você queria Muito Que você sentiu Que tava no papo já Você é um grupo de pessoas aqui Você sentiu Que já tava no papo Tava super certo Essa situação Chegar na minha vida Só que você vai descobrir Que não Essa situação Não tá certa Pra vir na tua vida Que você vai ter que correr Quanto tempo Porque você procrastinou Demais Ou não fez alguma coisa Que deveria ser feito Vai acontecer Alguma torre Alguma intervenção divina Que vai fazer você perceber Que você vai ter que correr Atrás dessa situação Que você ficou procrastinando Alguma coisa assim Só que você é um grupo de pessoas Você é um grupo de pessoas Eu vou dar um exemplo Você tem um projeto Num trabalho Que você tem um prazo Pra entregar Que se você não entregasse Você vai ser mandado embora Aí tem Você e uma pessoa Que vai fazer o projeto Nesse projeto Tem uma coisa ali Que só essa pessoa Sabe fazer Aí você fica procrastinando Aquela pessoa tá ali Aí você vai procrastinando Aquele projeto Procrastinando Procrastinando Quando chega na última semana Você vai começar a fazer agora Aí aquela pessoa Fica doente Você não pode te ajudar No projeto Pronto Cerrou É isso que eu tô sentindo aqui Corrida quanto tempo Eu compro uma coisa Que você pensou Que já tava no papo Não tá não Só que é um teste do universo Porque essa carta Tem a gente que fala De espiritualidade O universo tava testando você A carta da roxa Fala de uma coisa Muito escondida Um tesouro escondido Ou pode simbolizar Uma carta Essa carta pra mim Fala muito de É Exclusividade Alguma pessoa Não Entrou nessa vibe Outra pessoa Foi fazer o que tinha que ser feito No tempo certo Ih gente Aqui tem um monte de gente Correndo atrás do prejuízo Uma informação vai chegar ainda Pra alguém Então as pessoas vão começar A correr atrás De prejuízo De uma coisa Que achou que tava certa E tá vendo que não tá certa Não tá certo Não tá garantida Cada um de vocês Vai ser diferente Ou então isso aqui Vai acontecer no futuro Tá Então fiquem alerta aí Vamos ver o que a tiragem vai falar Tá Eu vou tirar esse oráculo aqui E eu acho que eu vou tirar Um ancestral também Espíritos ancestrais Esse aqui Eu tô sentindo que foi um teste do universo Vou tirar aqui o monólogo Seu esforço está valendo a pena Ou a falta de esforço Eu tô sentindo que é falta de esforço Prosperidade à frente Equilíbrio espiritualidade e realidade Essa carta tá falando do que? Cada que quiser Essa carta tá falando de você Equilibrar a própria espiritualidade Com a realidade Botar assim Não dá uma balança Eu não sei Vamos ver ali com ancestrais aqui também Eu vou ver Vou tirar mais esse oráculo aqui Eu tô sentindo aqui Que não vai dar tempo não Tô sentindo que não vai dar tempo não É um grupo de pessoas Tem um monte de gente ali Ensine e compartilhe Instrução educada É uma coisa de professor De orientação aqui É uma coisa de orientação Não sei se você tem que Tinha que ensinar alguma coisa Mais pra uma pessoa Um grupo de pessoas E você deixou Ficou procrastinando isso Deixando pra lá Deixando pra lá Quando viu que não ia dar mais Você tá querendo corretar do prejuízo Vai, vai pelo fluxo Deixe ir Descansa e manifeste Manifeste Tem um grupo de pessoas aqui Tá vendo? É um grupo de pessoas aqui, gente Junto Que tiragem esquisita O Papa Tá com a espiritualidade A mãe tava querendo pular A mãe fala de escolhas Vamos ver aqui com o tarô Sabe o que eu tô sentindo aqui? Vamos lá De repente Vamos ver você Dentro do teu trabalho Tem uma oportunidade Dentro do teu trabalho Que o teu chefe vai chegar assim Olha, vai ter um evento Lá na Vai ter um evento Esse final de semana Aqui da empresa Tal que você teria que ensinar Ficar um pouco Com um grupo de criança Lá, ensinar alguma coisa Pra esse grupo de criança Isso que você faz no trabalho É ensinar pra um grupo de criança Se você quer Aí você fica Ah, não tô afim não É uma coisa bem legal Assim, sabe? Ah, não tô afim não Não tô afim Fica procrastinando Fica procrastinando Depois da resposta Depois eu vejo isso Aí quando chega No último segundo Você fica sabendo Que você vai ganhar um dinheiro Pra fazer isso Aí você vai saber Vai receber 5 mil reais Pra ficar lá 3 horas ensinando crianças Quando você for Quando você vai saber disso For saber disso Você vai saber Que tem mais 10 pessoas Também querendo fazer a mesma coisa Só por causa do dinheiro Porque vai pagar Aqui que eu tô sentindo isso aqui Vai porque vai pagar É de repartir Agora você quer Agora você quer Porque tem dinheiro envolvido O universo vai te testando Tô sentindo muito A coisa disso aqui O papa E o namorado Fala de escolhas O que mais? Ah, muita capa De novo o namorado Fala de escolhas Ó, isso aqui Pra algum de vocês Vai acontecer A lua A lua A lua é uma carta Fala de necessidade Sai da zona de conforto Com a carta da temperança Gente, olha só Sabe o que tá aparecendo aqui? Tô assistindo as tiragens Que eu fiz aí Nos últimos dias Sabe? Por exemplo Sabe as tiragens Que eu tenho feito Fiz pra touro Pra escorpião no romance Pra libra Fiz pra leão Provavelmente vai ser pra leão Não sei Que tinha alguma coisa Que o universo Tinha uma missão divina Na qual você tinha que cumprir Uma missão divina Muito importante Na sua existência Que você ficou evitando Com medo Com medo de pegar Que tinha Que ajudar pessoas Alertar pessoas Pessoas inocentes Pessoas que estavam sendo enganadas Só que você evitou De pegar por medo Medinho Medinho Sabe? Porque você teria que bater de frente Com alguém Aquela coisa toda Você não pegou Aí tem tiragem Que tá saindo O seguinte Já que era uma missão divina Você não tá aceitando Pegar essa missão divina Tudo bem Você não vai perder nada Do que você tem Mas você também não vai ganhar nada Porque se omitir Também é uma escolha Dá uma olhada Nas tiragens antigas De semana passada Eu acho Só que um Por exemplo Na tiragem de touro Pode sair a opção De que Talvez você não receba Uma conexão de almas Que já tava quase certa Pra você Não vai receber Vai ser cancelada Saiu isso na tiragem de touro Agora você vai correr Atrás do prejuízo Porque quase é uma conexão romântica O universo tá testando você Sabia? Agora que você Ah, porque agora Você vai perder sua conexão romântica Você não vai querer Alertar essas pessoas Vai querer correr atrás do prejuízo Oito de copas É uma pessoa indo embora Uma pessoa abandonada aqui Louco e invertido Gente Agora você vai querer Correr atrás do prejuízo Só porque vai achar Tá vendo que vai perder Tua conexão de almas Mais uma vez Pensando só em você Eu não sei Por que eles estão falando isso Não tem nada a ver com isso Vamos ver Que essa Parou As caras já estão Começando a pular sozinhos Tapa Rei de ouro Pode ser essa parceria aqui Que tava pra vir pra tua vida Axley Gente Ó Eu acho que é isso mesmo A torre Já estava sendo testado Sabia? Exatamente isso Agora Agora você quer pegar essa oportunidade Tipo o que a gente falou Que você pode perder Uma conexão de alma Que a gente ia mudar teu destino Agora você quer Não era pra você querer assim Muita gente vai ver Se a tiragem vai ficar com medo Vai começar a querer fazer Alguma coisa Aham Fala mais aí Torre em cima do rei de ouro O rei de ouro é sua parceria Que tá O rei de ouro fala de uma pessoa Se comprometendo com você Te pedindo em namoro E tal Mas vem a torre em cima Caraca Fiz uma força Jesus Cristo A carta do missionário Cara Você viu a força que se fez Pra sair sozinha Assim com de Ah Agora estão aí se matando Pra poder pegar isso Ah gente Ah gente Sério Agora vocês ficam aí se matando Pra pegar essa oportunidade Porque a gente falou Que pode ser que a conexão de alma Não vem pra tua vida Porque você tá Aquele negócio Você quando você Se omite Você também tá fazendo uma escolha Caraca Saí de pausa Pra odiar Todo mundo com medo De perder lá O par romântico Ah isso aí Eu tô chocada Com essa tiragem Olha que nem comecei a tirar Ainda Só passou sozinha Nem mal comecei a tirar Ah isso aí não sou eu Não sei o que Não sei o que Ó Muitos de vocês Não podem acontecer No futuro Ou não é pra você Mesmo Então talvez não é pra você Tá tudo bem gente Sabe A gente sempre A tiragem é pra você Mais uma carta aqui Vocês não vão acreditar Na carta que caiu Cara Vocês não vão acreditar Tá confirmando tudo Que eu tô falando Justiça Cara Carta Do karma Sorria Você estava sendo testado Peixes Caraca Espiritualidade Vocês me deixam chocadas Vocês me deixam chocadas E você tem forte peixe No mapa Libra Trabalha com alguma coisa Essa carta fala de cura Curar pessoas Se você estava fazendo Muito feijãozinho Com arroz Que o universo te chamou Pra você ser mais assertivo Defender mais as pessoas E lutar contra as pessoas Que estão sendo iludidas E você ficou calado Você não vai receber Essa conexão de alma Mas eu acho que Já aqui já está decretado Gente Eu sinto muito Eu fico até Meio assim de falar Cara Já está restrito Por isso que Essa carta fala Essa coisa aqui Que ia ressurgir Pra tua vida Está restrito Acabou Ih gente Vai ser um bafão Essa tiragem Vai Te deu a oportunidade Pra te testar Porque era pra você Ter pegado Um sem saber Dessa informação Que você poderia Perder essa conexão De almas Que você poderia Mudar teu destino Era pra você pegar Por livre e espontânea Verdade Vontade Ou então A própria espiritualidade Tentou te avisar De algum Até na misturagem Pega essa oportunidade Uma missão divina Porque se fala Fala a tua verdade Fala a tua verdade Ele não falou Porque ele não quis É O universo te dando Essa oportunidade Negou E aí Nessa carta do papo Ainda mais nesse baralho Aqui tem muita energia De Deus O homem está sentado Nesse trono Aqui Essa carta Fala espiritualidade Pra caramba Essa aqui São vocês Algum de vocês São isso aqui Me fala sobre Essa minhoca Quer ver Eles são danados Gente São danados Pra caramba A carta da falsidade Era uma mentira É gente O que eu vou dizer Teve uma pessoa Que veio me procurar Até no whatsapp Desesperada Nossa Porque não sei o que Mas eu vou perder Essa conexão Isso é gente Eu só estou repassando Mensagem deles A carta de Deus aqui A cadena fala De uma coisa Que é falsa De uma coisa Que é uma máscara Pô agora Você quer pegar isso Era pra você ajudar Essas pessoas Sem esse tipo De informação Era assim É assim Se você está preocupada Com essa conexão De almas Cara Eu fico chocada Como eles testam A gente Eu fico chocada Eles ficam observando Quando pessoas Também faziam bem Pra poder Achar que vai ter Um resultado No futuro Uma colheita boa O universo Verifica também Porque eles entram No nosso subconsciente Sabem quando a gente Está fazendo alguma coisa Porque a gente quer fazer mesmo Fala mais Fala sobre esse rei de ouro Esse rei de ouro É tua parceria mamãe Vamos lá O que esse rei de ouro Está aí Seis de copo Está de reconciliação Com alguém do passado Dois de ouro Dois de ouro Dúvida O que mais Que as rei de cargas Estão aí Dois de ouro Acabou saindo Dois de ouro Fala de dúvida Ah Quando você vai Ficar sabendo Essa informação Você vai ficar Desesperada Ai gente Sabe O mundo Acabou Era uma lição Ai gente Que coisa Gente Você tem que dizer Desculpa aí Eu não sei o que dizer não Sinceramente Assim Eu estou até Meio chocada Com essa tiragem Alguns de vocês Tentam Não vão ter A conexão de almas Cancelada mesmo Acabou O mundo fala De finalizações A carta da negação Ah meu Deus Negando Falar a verdade Era uma missão divina Sete de espada Cara Sete de espada Fala de sair de fininho Foi aquela coisa Que eu falei Nas outras tiragens Alguma pessoa Na tua área Tomou partido Falou Essa pessoa Vai ter uma conexão De aula Vai aparecer namorando Nesse ano ainda Se uma pessoa Da tua área Tomou partido Falou essa verdade Que cura a pessoa E você se calou Pode ter certeza Que era essa pessoa Que foi a única Que fez alguma coisa Essa carta Falou de ver Uma pessoa Saindo de fininho De uma missão Para falar a verdade A dor de espada É a carta da negação Estou negando Falar a verdade Justiça Justiça Cara E eu falei isso Naquela tiragem Ah não estou entendendo Nada Essa tiragem Ou vai acontecer Para você No futuro Então presta Muita atenção Nas suas atitudes Então alguma pessoa Que tinha que te alertar De alguma coisa Tem uma pessoa Que já está te alertando Tinha mais pessoas Que deveriam ajudar Essa pessoa Que está te alertando Você em um grupo E o universo Está Sei lá Sai de nada Justiça Cinco de corres A carta da lamentação A carta da tristeza Arrependimento É gente Aqui Não sei se quis dizer Não, nova de paus Justiça Seis de espada O ar de ouro A banda já era Já era Você falou que acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Já era Cara Eu não sei nem o que dizer Desculpa Essa é a dor de espada Que é a carta da negação Eu vou pegar de volta Que são um monte de carta Ajuda Fala mais aí Justiça Com cinco de copas Porque aí Não é uma vontade Genuína de ajudar É uma vontade Simplesmente Porque você vai perder Alguma coisa Justiça Com cinco de copas Acho que acabou o tempo Já era Rainha de copas Já vai ficar lamentando Aí a rainha de copas É a rainha do amor Por isso que eu falo Pra vocês Que eu sempre Ficam falando Até canais Que eu gosto Que ficam falando Que você Que tem contrato espiritual Com alguma pessoa Você não tem Contrato espiritual Com ninguém Aqui tem uma Carolecção Que tá sendo cancelada Mesmo Você vai pegar Esse amor E dar pra quebrar Outra pessoa Assim que funciona A espiritualidade Eles levam muito a sério A justiça divina É igual pra todo mundo Até pras pessoas Eu não acredito Que sejam pessoas Ruins aqui Mas era uma missão Muito importante Eu falei Nas outras tiragens Cara Eu tô falando Nas várias tiragens Gente Antigas Você precisa alertar Essas pessoas Oito de copas A pessoa indo embora Eu tô um pouco chocada Com essa tiragem Quem não tá entendendo nada Eu tô há muitos tiragens Já falando o seguinte Tem um grupo de pessoas Que precisam ser alertadas Sobre alguma enganação Alguma ilusão Pessoas estão sendo Iludidas Estão sofrendo Aí você bota Na tua situação O que que é Na tua área Que você precisava Alertar essas pessoas Só que você ficou Com medo de alertar Por quê? Porque vai bater de frente Com alguém E vai ter medo De ser criticado Mas alguma pessoa Na tua área Tomou partida Era pra você ter seguido Essa pessoa Você não seguiu A pessoa ficou Fazendo isso sozinha Agora Aí fiz Depois eu fiz Outras tiragens Falando Que se Essa era uma missão Divina Isso era uma missão Divina Que era importante Que era pra pegar Que você ficou negando Tá E que tem uma grande chance De você perder Uma conexão de almas Que vai ser cancelada Por quê? Porque se você plantar nada Gente Você colhe nada Então são Principalmente As pessoas que só me tiram Abrir a boca E falar a verdade Aí O que que tá acontecendo? Muita gente Depois que saber daquilo Vai ficar querendo correr Atrás do prejuízo Mas agora Você vai querer correr Atrás do prejuízo Você tá querendo Ajudar essas pessoas A alertar essas pessoas Porque você vai perder Sua conexão de almas Agora você quer fazer isso? Ou vai pensar em fazer isso? Agora não vai ter mais não Não vai ter mais Dentro de copas Uma pessoa Não Você se abandonou Cavaleiro de espada Cara Um grupo de pessoas Saíram Jesus Eu sou sozinha A carta Nem tirei Três de copas Muitas pessoas Que não seguiram A pessoa A única pessoa Que der a cara a tapa Na tua área Pode ser a coisa De advogado Pode ser a coisa De internet Você alertar pessoas Na internet Pode ser a coisa De advogado Muitos de vocês É uma coisa De causa Causa coletiva Que ninguém queria pegar Porque ninguém queria Um monte de empregados Foram injustiçados Numa empresa Ninguém queria pegar Aquela causa De causa coletiva Porque o dono da empresa É uma pessoa Muito importante na cidade Você não Você não Eu vou pegar esse caso Eu preciso ajudar Essas pessoas Eu preciso ajudar Essas pessoas Só que todo mundo Ficou com medo De te ajudar Outros advogados Ficaram com medo De te ajudar Não, eu vou ficar queimada Vou ficar a mão na fita Com aquele empresário Ou seja lá o que for Eu acho que essa pessoa Tá certa Mas assim Eu prefiro ficar em cima Do moro Ainda se afastaram Da pessoa Tô dando um exemplo Pode ser outra coisa Essa pessoa Vai conhecer a minha Conexão de homens Essa pessoa Vai aparecer namorando Esse ano ainda Você pode ter certeza Isso aqui São um grupo de pessoas Sendo de fininho A lua Alguns de vocês Ainda ficaram falando mal Da pessoa pelas costas Afastaram da pessoa Porque vocês estão Afastando da pessoa Deixando a pessoa sozinha Ah, mas eu vou me admitir Não vai acontecer nada Não vai não A lua Acabou Lua fala da necessidade De sair da zona de conforto Só que você não saiu Então acabou Você também vai ter uma colheita Do que nada Não vai perder nada Que já tem Vai ficar a mesma coisa Do que você já tem Mas aquela conexão Que você ama Que era uma pessoa Muito maneira Que ia voltar pra tua vida Entrar na tua vida Não vai entrar mais Foi cancelado Já era Já era Já era Já era Deixa eu beber uma água Aqui que eu tô até cajando Garganta seca Rainha de pó Era a rainha da sua Tinha tudo pra agir Aqui a carta do correndo Tava parado antes Eu tava tendo meu emprego Tava lá Tendo meu ganho Pra que que eu vou me movimentar Vou ajudar essas pessoas A alertar essas pessoas Acho que se virem Entendeu Aí quando soube Da informação Sai correndo atrás Porque oito de pó Fode você Corre atrás A carta faz de rapidez Carvalho Gente O que que foi isso? Vocês ouviram? Cavaleiro de ouro Com imperador Imperador Ai meu Deus Imperador Com cavaleiro de ouro É uma pessoa te pedindo Em namoro Se ela já lá o que for Aí veio o amante Com imperador Que simplesmente É a sua conexão Que já tava quase certa Cara Nossa senhora O que mais? Algum de vocês Estão falando o seguinte Algum de vocês Tinha uma pessoa Que tava alertando vocês Sobre alguma questão aí E vocês Demonizaram a pessoa Vocês também não vão É uma pessoa que é enviada Pelo divino Muito fortemente Tem uma pessoa Que fez alguma coisa Que alguns de vocês Eu tô falando vocês Pra facilitar a comunicação Eu sei que muitos de vocês Não tá respondendo Vocês são outras pessoas aqui São as pessoas que precisavam Ser curadas Tá? Eles querem que vocês saibam disso Você Ainda ficou falando mal Da pessoa pelas costas Da pessoa que tava tentando ajudar Ah é mesmo? Tá bom Ó Inverteu Tá Nove de copas Invertido Não vai ter comemoração nenhuma Falta de espada Por causa da tua inércia Por causa de perda financeira Ah Se as pessoas se virem Né gente Eu não vou ter perda financeira Se eu falar a verdade Se eu defender essas pessoas Ninguém tá falando O que você ia passar fome não Poderia fazer um apertinho Sabe? Provavelmente essa pessoa fez Que tomou a iniciativa Essa carta é a carta do aconselhamento também Carta de espiritualidade aqui Um ar de espada Era pra ter Gente Aqui já era Já era Aqui É por isso que vem essa carta Do professor É Ensinar e compartilhar Era uma coisa de orientação Você orientar pessoas Era isso que você tinha que fazer Sentar com essas pessoas Orientar Abrir os olhos dessas pessoas Alguma coisa de enganação De ilusão Tirar essas pessoas da ilusão Ar de espada Eu acho da verdade Aqui pode ser uma coisa de Não sei Rainha de espada Era isso que eu te queria Que você fizesse Aqui pode ser um homem A gente pode A rainha que fala a verdade A rainha da comunicação A rainha que fala a verdade Doa quem goê Mas pode ser a energia dessa pessoa A única pessoa que fez alguma coisa Aqui Uma, duas que fizeram alguma coisa Claramente aqui Eu tô me conectando Com pessoas que abandonaram Essa pessoa A pessoa vai ter destaque O que mais? Ó Enquanto vocês vão ficar se matando aí Essa pessoa vai ter destaque Essa 10 de paus Fala exatamente disso Uma pessoa que carregou tudo sozinha Todo esse peso sozinha Era pra ter dividido com vocês Cara Eu já fiz tiragem assim Eu não vou repetir 5 de paus Fala de briga De competição Isso é de paus Fala de destaque Me dá a energia Dessa rainha de espada aí Caramba 3 de ouro Um grupo de pessoas Rainha de ouro Rainha de ouro Rainha madura Pé no chão Uma coisa que ela trabalha com isso Uma rainha É Que cuida das pessoas A rainha de ouro Ela cuida das pessoas Cavaleira de paus Fala de se jogar Rainha de espada Com a rainha de ouro 3 de ouro Aconselhou um grupo de pessoas A ser de espada Vocês abandonaram A ser de espada A pessoa pegando o barquinho Me dá a energia Dessa 3 de ouro Nossa gente Ó 7 de paus Fala de ficar na defensiva Me dá a energia Dessa 3 de ouro Ah gente Muita 4 de ouro 4 de paus Fala de círculo de amizades Hum Até vocês falavam Com essa pessoa Cara Algum dia vocês falavam Com essa pessoa Vocês abandonaram a pessoa Cara Hum 5 de espada Carta do ego Você estava sendo testado Peixes Que você fez aqui Cara 3 de ouro Fala desse grupo De pessoas Que você está incluído 4 de paus Fala de círculo De amizades Só que o 5 de paus Fala de ego Com a torre Isso aqui quer dizer o que? Muito de vocês Abandonaram a pessoa Já falei isso em outra tirade Abandonaram a pessoa Deve se fingir Um de morto Aí Temperança Para finalizar o tarot É Acabou Agora quer correr Atrás do prejuízo 5 de paus invertido Não adianta ficar se matando Agora Se vai todo mundo se matando Eu quero isso Eu também quero Agora Já acabou Aqui pode ser uma coisa Que Pode ser até no seu trabalho Mesmo Outra coisa No seu trabalho Um monte de gente Querendo correr Atrás do prejuízo Tá De alguma coisa aí Só que Não vai dar ruim 6 de ouro O que mais? Aqui está muito focado Em conexão romântica 6 de ouro Fala de equilíbrio financeiro De troca De ajuda O que mais? Gente Que tiragem babadeira 9 de paus Com rei de espalha Vai ficar esperando Essa pessoa entrar em contato Essa conexão de almas Não vai vir mais O universo vai botar Outra pessoa na energia dela Ela vai Sei lá O que vai acontecer Vocês tomam muito cuidado Com as ações Que vocês tomam Vocês tomam muito cuidado Porque às vezes Uma coisa que você acha Que não vai passar batido Não passa batido Muitos de vocês Ficaram falando mal Dessa pessoa aqui Olha só Que está dando resultado Não vai ter mais Essa conexão Acabou Porque não tem segunda chance Acabou Rede de espalha Com nova de pausa Você espera uma pessoa Entrar em contato com você Que não vai entrar mais Já falei pra vocês Que o meu canal É tiragem vida real Vocês querem ver fantasia Procura esse esterólogo Que fica fazendo tiragem bonitinha Aquilo ali É uma grande fantasia Aqui não é assim não Quer ver fantasia Vai ver Frozen Teu filho aí Sei lá Com criança Porque Aqui não é Nem diga The Crossroads Carmen fala Que não é Tiragem algodão doce Não Ela Hoje em dia É a minha taróloga preferida Sempre foi uma das minhas preferidas Hoje em dia É a minha preferida Aqui não é tirar De algodão doce Não Algum dia vocês se afastaram Da pessoa Se fingiram de morto Aqui É muito feia Essa atitude Muito feia Rei de paus O que mais? Rei de paus É o rei da ação Se a pessoa Se esperando uma pessoa Agir Te mandar mensagem Cinco de espada Terminou com a carta do ego Cara A carta do ego Essa carta fala De você se pensar Só em você Você acha que a espiritualidade Tá de brincadeira? Eles entram no nosso subconsciente A gente vê em tudo Algum de vocês Teve fofoca Dessa pessoa Nos bastidores aqui A pessoa que tomou partido Gente Muitos de vocês São as pessoas Que deviam ser alertadas Tome cuidado Que as coisas Que estão acontecendo Nos bastidores aí Vocês não estão sabendo Agora estão sabendo Não vai ter a conexão de almas Acabou Foi cancelado Essas tiragens Que você estava vendo Um ano atrás Conexão de almas A pessoa De peixe Não é pra você mais não É pra pessoa Que fez alguma coisa Você pode ter certeza Cancelado Cancela Acabou Pode ser que você fique Com outra pessoa No futuro Tal Mas não é Mas é isso aqui Três paus Que mais? Atitude muito feia Eu tô sentindo uma tristeza Ó Na tiragem de almas Da semana passada Eu senti uma melancolia Muito forte Quando fui começar Uma tiragem Do nada Tava ótima Aí a tiragem Saiu uma pessoa Sofrendo Já por amor Naquela situação Aqui eu tô sentindo A tristeza Dessa pessoa aqui Que foi abandonada Aí de pausa No Vinícius Excitante Sacerdotisa Que fala de Intuíção Só pra finalizar O tarot Eu vou jogar Oráculo Muita gente Já deve ter Largado a tiragem Isso aí Isso aí Para algum de vocês É coisa de internet Aí ó Essa pessoa aqui Que falou Sozinha Tô sozinho Mas pode ser É muito fozinho Quando a Imperatriz A maioria de vocês É uma mulher Eu não sei nem O que tirar aqui Cara Eu vou tirar Se encher Que bom mesmo Encher que bom Inner Você faz Tô meio assim Deu uma melancolia Agora Sei lá Eu acho que A tristeza Da própria espiritualidade Também Sabe Isso aqui São pessoas Que no geral São pessoas ilegais Mas tiveram Uma atitude Muito egoísta Provavelmente Eu vou ter que traduzir Tá A reclame Quer dizer Só tem uma palavra Que eu não sei Cara Aqui Vou só traduzir Aqui Eu não vou parar o vídeo Não Quando eu paro o vídeo É muito ruim De taxar Só uma palavra Que eu não sei Recuperar Elimine distrações Pare de brilhar Sua luz Em coisas Que você não é Como você pode Recuperar Seu poder A espiritualidade Deu essa missão Pra vocês Porque desconfiava Em vocês A carta do Eurofante Fala de comprometimento Também E vocês ignoraram Cara Por causa de dinheiro Não vou nem ler mais nada Deixa eu ver aqui Elimine distrações Quer dizer Vocês fizeram muito Estão fazendo muito Feijão Com arroz Vocês estão fazendo O que vocês Todo mundo já está fazendo Não era para fazer Só o que todo mundo Está fazendo Para vocês Ajudarem mais Deixa nos comentários O que vocês acham Eu estou só obrigada A falar que está aqui Fica achando que a tiragem É tudo igual a gudão doce Ah é porque tem uma conexão Destinada para você Não tem nada Talvez para essa pessoa Que falou alguma coisa Que falou a verdade Tenha já destinado Mas é uma coisa Que é muito É uma coisa muito Certeira Que essa pessoa fez Um conjunto de coisas Aqui Eu não sei Grande aprendizado Você não deixa De ser um aprendizado Você está aprendido Por experiência Mais estudo interior É requerido agora Para obter sucesso O que mais É um grande aprendizado Não deixa de ser Ordem divina Não tem jeito Não faça o que você Acha que é certo Muitos de vocês Achavam que era certo Falar a verdade Mas ficaram com medinho Ah gente Uma importante lição Está se desenrolando Aqui Você nunca mais Vai esquecer disso Pode ser Ah Você nunca mais Vai esquecer Dessa lição aqui Joana Dark A voz da verdade Tinha que ser essa carta Mantenha-se forte Foque no seu propósito Libere o medo De perseguição E fale a sua verdade Tá Aqui gente Para essa pessoa Que abriu a boca E fez sozinha Que muita gente Poderia ter ajudado Essa pessoa Tá Aqui fica de aprendizado Para vocês Estão falando sério Então muitos de vocês Não vão receber Mais a conexão de almas Vai ser cancelado mesmo Pode ser que no futuro Você recebe outra Mas não Não vai mais não Essa aqui Era uma muito especial Eu falei Esse ano de 2023 Era um ano Muito importante Para a espiritualidade Você tinha que levar a sério Muita gente Achou que estava De brincadeira Que não fazia nada Era o certo Aí está aí o resultado Deixe nos comentários A opinião de vocês O que vocês acham Sem grosseria Porque eu não sou Obrigada a nada Semana que vem Volto com mais Tirar de parapeixes Um beijinho Tchau, tchau